O molde da apostila Laço de Luxo, a segunda edição. E aí, eu transferi para o papelão, agora para o EVA. Pode utilizar um lápis. E aí, é só cortar delicadamente. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no comentário, para você adquirir essas apostilas através do site da Hotmart, tá? Falei no plural, porque são várias apostilas. Essa aí é a segunda edição, mas tem outras maravilhosas para você adquirir, tá bom? Agora, com a cola de silicone, eu vou colar no EVA, aliás, no feltro, para poder dar um acabamento no EVA. E aí, com uma tesoura, eu vou cortar delicadamente, tá? Capricha aí no acabamento. A tiara, já tem vídeo, né? Na playlist lá no YouTube, ensinando como se encapar a tiara, super fácil. E agora, eu vou posicionar aí direitinho, tá? Para colar com a cola quente da Tecbond. Faz esse passo aí delicadamente, para não ficar nenhuma rebarba de cola, tá? E com a fita de um centímetro de largura, ou então, você pode usar uma fita mais larga e dobrar várias vezes, né? Para ficar bem estreita. E com a flor boleada, que já tem vídeo também na playlist do YouTube. Olha que lindo que ficou essa tiara. Você pode fazer aí na cor da sua preferência, né? Ou na cor que você vai vender mais, né? Com o tempo, você vai pegando aí as cores que tem mais saída. No meu caso, as coisas que mais saem são o rosa, o vermelho, o branco também sai muito, tá? Até mesmo o preto, para algumas ocasiões, as mamães preferem, tá? Então, ó, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas, tá? Clica no link para você adquirir essa apostila, por apenas R$12,00. E aí, tem as outras apostilas também, que você pode adquirir através do site da Hotmart. E isso vai facilitar, agilizar aí o seu trabalho com os laços, aumentando a sua produção e automaticamente a sua possibilidade de vendas, né? E aí, tem as outras apostilas também, E aí, tem as outras apostilas também,